Uma cidade construída a partir do zero, bem no meio do deserto. Um projeto futurista que pretende abrigar em um mesmo lugar 9 milhões de pessoas. O The Line é um projeto ambicioso que promete unir tecnologia e meio ambiente e já começou a sair do papel. Mas esse também é um projeto que tem causado polêmica e dividido a opinião de estudiosos e arquitetos. Por que uma cidade futurista construída no meio do deserto reforça as profecias para o fim dos tempos? Um projeto colossal, como conta o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Precisamos transformar o conceito de cidade convencional em cidade futurista. Que combina inovação, tecnologia e futurismo. É uma ideia arrojada, sem dúvida. É audacioso. Mas que também levanta uma preocupação. Isso está alinhado com os sinais do final dos tempos. A cidade se chamará The Line, a linha em inglês. É um projeto ousado que pretende abrigar 9 milhões de pessoas em um espaço de 34 quilômetros quadrados. Lá não haverá estradas nem carros. Mas como então tanta gente vai conseguir ir de um lado ao outro? Serão trens de alta velocidade que se deslocarão pelos 170 quilômetros em apenas 20 minutos. De ponta a ponta. E olha, sem emitir nenhum poluente. O custo estimado da obra é superior a 5 trilhões de reais. Do ponto de vista ambiental, é uma cidade perfeita. Sem a emissão do CO2 pelos carros, pelos ônibus, caminhões. O transporte vai ser perfeito. Uma cidade autossustentável. Então é uma promessa que chama muito a atenção com relação à autossustentabilidade. A ideia do governo da Arábia Saudita é construir a cidade no meio do deserto. São dois arranha-céus paralelos, de cerca de 500 metros de altura, separados por um vão de 200 metros. Os 170 quilômetros serão espelhados. A ideia é que a cidade linear tenha o menor impacto possível na paisagem. A energia virá do sol, ou dos ventos. A chamada energia limpa. Mas como levar água para o deserto? A promessa é dessalinizar a água do Mar Vermelho. E lá dentro a vida parece perfeita. Tudo está a uma distância de 5 minutos a pé. Compras, médico, esportes e o caminho cheio de árvores. Uma verdadeira megalópole que está dentro de um pacote de inovações que eles chamam de Projeto Neo. É um dos nossos projetos mais importantes. Será um lugar para todas as pessoas de todo o mundo deixarem sua marca de maneira criativa e inovadora. Mas o projeto que parece perfeito traz questionamentos importantes. Muito grande, é uma barreira muito grande. Então, provavelmente, pássaros que vão estar voando ali, vão se chocar com a cidade. Não se sabe ao certo como isso poderá impactar o solo. Porque você terá uma construção de um peso considerável. E isso poderá trazer problemas para um território, aliás, para um país que sabidamente sofre com a ausência de água. Outra questão é o clima lá dentro. O The Line é projetado para manter a temperatura sempre agradável, mesmo estando no deserto. Devido ao equilíbrio perfeito entre sombra, ventilação e luz solar. Ao meu ver, é algo difícil. Porque no deserto, as temperaturas variam muito. De 0 a 50 graus durante o dia. Frio e calor intenso. Então, para eles manterem essa temperatura agradável o ano inteiro, sempre, não vai ser algo fácil. Não é um projeto fantasioso. Já saiu do papel. Estas são imagens da obra que está em andamento no deserto da Arábia Saudita. O plano é terminar tudo em 2030, quando os primeiros moradores já poderão se mudar. Além de tudo isso, a ideia pode significar muito mais do que apenas uma evolução. Renato Cardoso, autor do livro A Terra Vai Pegar Fogo, acredita que o The Line reforça os relatos bíblicos que apontam para o fim dos tempos. Então, nós vemos nesse projeto e outros parecidos no mundo hoje, como a mesma intenção humana. Fama, poder econômico e controle da população. Então, ignorando o ambiente, ignorando a criação natural de Deus. Fazendo uso da ciência para tirar vantagem, para tirar facilidades, criar facilidades e criar riquezas, que por certa forma é bom, mas ao mesmo tempo ignorando a natureza, o autor de onde tudo isso vem. Você acredita que a construção dessa cidade totalmente artificial pode ser considerada um sinal do fim dos tempos? A Bíblia mostra que o multiplicar da sabedoria, do conhecimento, da ciência, é um dos sinais do final dos tempos. A humanidade experimenta uma grande imersão em tecnologias que estão cada vez mais complexas e que influenciam a vida da sociedade. O homem tenta sempre emular, copiar Deus, que é seu Criador. Eu vejo nesse projeto um sinal de que o ser humano está cada vez mais querendo se tornar autossuficiente, querendo mostrar que ele não precisa de Deus e que encontra ou pensa encontrar na riqueza e na ciência a resposta para tudo o que ele precisa. Os acontecimentos que sinalizam o fim dos tempos antecederiam o Apocalipse. É um fato curioso que a ciência e a Bíblia convergem neste ponto. A Bíblia fala que vai chegar um tempo em que a Terra vai acabar. E a ciência também já concluiu que nós temos recursos limitados na Terra. A água, os combustíveis, o próprio verde, alimentos e tudo mais. Para Renato Cardoso, os sinais têm aparecido cada vez mais. Uma nova guerra, catástrofes climáticas extremas, incêndios incontroláveis, furacões e tempestades deixando rastros de morte e pânico em todos os continentes. Transformar o deserto num lugar ideal para se viver, usando a ciência para ignorar a natureza, isolar seus moradores, pode trazer a sensação de que o homem não precisa de nada acima dele. Nada além de si mesmo. Vimos que, ao longo da história, o ser humano é capaz de fazer coisas grandiosas, mas é também capaz de, infelizmente, produzir muito malefício. É, eles prometem uma cidade inteligente, totalmente controlada. Ao meu ver, podem ocorrer problemas ali. É muito importante entender o Apocalipse, porque é a conclusão da história da humanidade. Que isso está acima de religião. Porque nós não estamos falando somente do fim do mundo, mas do início da eternidade, da nossa alma. O corpo morre, a Terra passa, mas a alma vive para sempre. E é isso que o Apocalipse trata de mais importante. Não é o fim do mundo, é o início da eternidade. Não é o fim do mundo, é o fim do mundo, é o fim do mundo.